Gente, olha que bomba aqui, resumindo para vocês, olha lá em cima, resumindo, a história já era, Moraes. Vamos ouvir, é melhor a gente ouvir o que ele vai falar para vocês, ok? Mas antes da gente ouvir o vídeo, ver o vídeo, gente, entra aqui, cadastra aqui, já vai ganhar, aqui ó, bônus teste, é só 100zinhos só, vai ganhar. Para você testar, fazer o teste no aplicativo, conhecer o aplicativo, o bônus é para isso. Aí você vai para cima, o rico, vamos ganhar, é o nome da plataforma, você vai faturar uma grana através desta plataforma. Boa noite a todos da imprensa, a todos os jornalistas, a todos que nos assistem. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal, na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional, de legislar, legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal, que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito, muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por amplo, a maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, acordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um Presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Parabéns. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio, desde 1934, que é a reserva de plenário, e eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do Poder Público. Muito bem. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Gostei, gostei. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar inconstitucionalidade de uma lei. Parabéns. Então, é essa a razão de ser, dessa emenda à Constituição, e eu quero aqui de novo dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza, que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável, e eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano, 200 anos de história, e esses 200 anos de história... Gente, o que ele está falando, e parabéns. Um homem só, o Xandão estava fazendo o que estava fazendo lá. Estava exercendo todos os papéis. Ele resolvia todos, outros colegas... Quer dizer, não resolvia nada, né? Então, parabéns ao Senado, ao Pacheco, parabéns para você. Deixa aí a opinião de vocês.